Parabéns Que tenhas muitos anos de vida Vamos bem ao tu cantar Celebrar com esta canção Parabéns, parabéns amiga seu Que desejo do fundo do coração Este é um dia de festa No universo reina amizade E os amigos verdadeiros Querem a tua felicidade Parabéns, saúde, paz, amor e alegria